E quando eu estiver triste 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 E quando eu estiver morto E quando eu estiver morto E quando eu estiver morto Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver morto Sutilmente disfarce E quando eu estiver morto Eu suplico Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo, 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 mesmo Dentro, 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 dentro Samuel!